Fala galera, beleza? Aqui é o Endosurf do canal EndosurfTV e eu vim aqui, eu estou vindo aqui nesse vídeo mostrar o 50% completo do terminal 4 de Guarulhos que é aquele galpãozão lá que fica escondido. Bom, vamos lá. Eu já tinha mostrado a outra parte, a única coisa que eu fiz foi completar a parte aqui da esquerda e futuramente, ou seja, amanhã depois, eu vou terminar essa parte aqui, que é aquela parte de entrada do terminal que tem o check-in, despacho de bagagem, etc. Que falta terminar ainda, mas terminando aquela parte estará tudo pronto, tudo certo e é isso aí gente, então vamos lá. Só para mostrar aqui rapidinho para vocês, aqui estão as mesas, cadeiras, etc. Eu desci mais um andar de luminária para conseguir iluminar mais aqui embaixo, que antes estava bem escuro daí eu tive que só colocar mais uma glowstone para conseguir iluminar bem aqui embaixo. Enfim, tem os assentos, a área para você entregar a passagem lá, para você embarcar. Aqui tem uma mini lojinha, aquelas lojas maiorzinhas, completinhas, comezinhas, etc. Para o pessoal sentar, que é, no caso, essa aqui. Mais bancadas, esses aqui são aqueles monitores que ficam mostrando basicamente o horário dos aviões, etc. Acho que todo mundo sabe como é que funciona, mas ali na frente tem outro. Aqui são os banheiros, deixa eu mostrar os banheiros. Esse é o masculino, você entra, aqui tem um lixinho, um lixinho é um lugar para lavar a mão. E aqui três mictórios e o banheiro para você entrar mesmo, né? Banheiro normalzinho. Aqui tem outro. E aqui tem aquele para pessoas com necessidades especiais, tem aquele corrimãozinho para a pessoa se locomover melhor, né? Enfim, para a pessoa não cair e tal, ter uma assistência. Aqui tem o banheiro feminino, que é quase igual ao masculino, só que mulher não usa mictório, né? E só tem as privadinhas, né? São todos iguais, com exceção da última, que também é igual a outra, né? Tem aquele, ops, tem aquela acessibilidade ali para a pessoa que tem, que sofre alguma deficiência e tal, consiga usar o banheiro normalmente. Aqui também tem lixinhos e lugares para lavar a mão. Bom, e aqui está a final... E isso é o banheiro, né? Deixa eu só colocar aqui, time set day. Então vamos lá, só para continuar. Aqui estão os aviões. Ah, na verdade só estava chovendo. Vai variar. Bom, enfim, aqui tem aquele lugar assim de embarque, né? Que você tem aquela vista ali da pista, né? Porque é tudo de vidro. E mais mesinhas lá no fundo. Aqui outro daquele lugar para você ver o voo. E mais no fundo aquele maiorzão lá, que mostra os voos de maneira mais completa. Aqui tem mais mesinhas e cadeirinhas. E é isso, gente. Aqui também, eu já tinha falado no outro vídeo, mas é uma lojinha daquelas de standzinhos, assim, que fica no meio do corredor. E ali na frente tem um... E aqui na frente você tem uma loja fixa maiorzinha. Bom, galera, é isso. É... 50% do terminal 4, então, já está pronto. Falsa só a parte da entrada, que eu vou começar amanhã já. E eu pretendo terminar amanhã ou depois, então, os outros 50% que estão faltando. Os aviões já foram encaixados aqui. Então está tudo correndo bem. Eu devo terminar, então, o terminal 4 nos próximos dias. E aí eu vou partir para o terminal 1 e 2, que eu já havia falado anteriormente. Que eu pretendo começar a fazer eles antes de viajar. Para depois, quando eu voltar de viagem, eu ter tempo para fazer, no caso, o terminal 4... Desculpa, o terminal 3, que eu ainda não conheço. Que eu vou conhecer em breve. Então é isso, galera. Se você gosta dessa série, não esqueça de dar um like, adicionar esse vídeo à sua lista de favoritos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber mais vídeos aí da série de Construindo o Aeroporto. Então é isso. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui! E aí E aí